Então, sejam bem-vindos a Campus Party novamente. Estamos na segunda palestra do PG Day, o dia do Postgreets SQL. E, para quem não me conhece, eu sou o Marcel Leite-Rio, sou professor de informática do Instituto Federal de Rondônia. E vou estar, no dia de hoje, falando sobre modelagem de banco de dados com o PG Modeling. Então, a minha experiência com informática começou em 2007, quando eu me formei. E comecei a atuar na área de desenvolvimento de sistemas. E, de lá para cá, tive a oportunidade de utilizar vários bancos de dados, vários sistemas gerenciadores de bancos de dados. E todo mundo que trabalha com banco necessita fazer uma modelagem, necessita fazer um projeto de banco de dados. E a ideia aqui é que a gente faça esse tour pela modelagem de banco de dados até chegar no PG Modeling, que é a nossa ferramenta que vamos estar apresentando aqui para vocês. E a nossa ideia é fazer com que vocês entendam todo esse processo. Esse processo, desde a parte da... Quando nós conversamos com o usuário, temos a oportunidade de identificar a sua necessidade e transformar isso numa solução, no nosso caso, uma solução de banco de dados. Para a gente iniciar, começando a nossa contextualização a respeito do tema, primeiramente, eu dividi em três pontos ali, que é a parte do cliente, que é quando a gente... Pediu para aumentar. É a parte do cliente, onde a gente vai fazer o primeiro contato com o nosso cliente, depois a gente entra na parte de projeto e SGBD. É uma contextualização para a gente iniciar o nosso processo de modelagem. Então, tudo começa com o cliente. O cliente, ele tem uma ideia e ele vem conversar com a gente para trazer essa ideia. E é um problema que, às vezes, ele precisa de uma solução tecnológica. E essa ideia, para a gente, às vezes, é um ponto de interrogação. Às vezes, a gente fica muito em dúvida de como resolver esse problema. Então, quais são os processos que a gente pode estar fazendo para identificar, saber o que realmente o usuário precisa. E aí, o primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho, logo na parte de levantamento de requisitos, a gente tem que fazer uma análise, identificar quais são as partes e as principais partes envolvidas, os nossos stakeholders, que a gente já ouve muito falar, mas, principalmente, saber quais são os objetivos que esse usuário pretende com TI. Qual é o objetivo que ele pretende com o banco de dados? Para que ele necessita de uma solução tecnológica para resolver o seu problema? Com base nisso, a gente vai buscando saber quais são as possíveis ações e responsabilidades desse cara dentro do nosso banco, dentro da nossa realidade de banco de dados. E aí, a gente precisa envolver o usuário nesse processo. Então, a primeira parte é o levantamento. Depois, a gente entra na modelagem conceitual. E aí, essa modelagem, ela começa a partir das informações que a gente obtém com o usuário. E a gente procura desenvolver esse modelo para orientar o desenvolvimento propriamente dito. Na verdade, o que é um modelo? Ele é um molde. Ele é um molde que vai trazer para a gente uma ideia, uma prévia de como vai ser o produto final. Do que a gente vai entregar lá no fim de toda essa parte de análise. Então, o modelo conceitual de um banco de dados, ele traz essa informação. Ele faz com que a gente entre em contato com o usuário e, em conjunto, a gente possa construir isso. Justamente para a gente tentar sanar as dúvidas que possam ocorrer durante esse processo. Feito isso, a gente teve essa conversa com o usuário. A gente buscou entender o que ele estava precisando. Desenvolvemos esse modelo conceitual. E aí, a gente parte, então, para... A gente entra, então, na parte de projetos. E aí, o desenvolvedor, ele entra na parte de projeção. E o primeiro ponto que a gente tem que enfatizar aqui é que ele precisa pegar esses requisitos e gerar uma ideia inicial do sistema. Procura-se entender a regra de negócio. Aqui é o ponto-chave, é a regra de negócio. Entender o que o usuário realmente necessita e como é que a gente pode desenhar isso num modelo, numa modelagem de banco de dados. E aí, a gente chama de mini-mundo. O usuário, ele tem um mundo inteiro ao seu redor, a sua empresa, a sua instituição, onde tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente precisa fazer um desenho desse mundo. E a gente chama de mini-mundo. Então, o sucesso das próximas etapas vai depender justamente de como a gente constrói, de como a gente desenha esse mini-mundo. Falando disso, a gente pode trazer um exemplo de que acontece, por exemplo, numa universidade. Então, o mini-mundo, ele é uma parte do mundo real que a gente quer modelar. Não dá para modelar tudo. Não dá para a gente fazer um modelo de tudo que está previsto num cenário como esse da universidade. Tem muitas variáveis que a gente pode estar fazendo essa análise. Porém, de uma universidade como essa, a gente pode extrair, eu quero principalmente os dados do meu aluno. Então, o aluno é uma parte que eu vou colocar no meu mini-mundo. Eu posso também envolver a disciplina que ele vai cursar. Eu posso mapear isso também. E eu posso envolver o professor nesse processo. Então, eu tenho a oportunidade aqui, nesse cenário, o meu mini-mundo, eu estou simplificando para um cenário onde eu tenho aluno, disciplinas e professor. Então, isso vai fazer parte do meu modelo. Isso vai fazer parte da minha modelagem. Feito isso, a gente pode dizer que o analista de banco de dados é um cara que tem muitos mundos. vários mini-mundos para tratar. Cada sistema, cada solução tecnológica que você vai desenvolver, você precisa dominar aquele mini-mundo. Não existe um sistema que vai ser igual para tudo. Por mais que eu faça um sistema para um banco, o sistema do banco Itaú vai ser um sistema diferente do banco do Brasil, Bradesco, etc. Cada situação vai ter uma peculiaridade específica para a gente tratar. São vários mini-mundos e o analista de banco vai ser o cara que vai dominar esses mini-mundos. Um sistema financeiro, um sistema de entretenimento, cada sistema vai ter a sua realidade. A gente precisa ter a consciência que a gente precisa dominar esses mini-mundos. E aí, como é que a gente modela isso? Em banco de dados, o nosso projeto de banco de dados, ele pode envolver, primeiramente, o projeto conceitual, que é o projeto mais abstrato possível, é aquele que justamente a gente constrói junto com o nosso usuário. Depois do projeto conceitual, a gente constrói o nosso projeto lógico, que já é um projeto que já está a meio termo, ele já envolve algumas características de banco de dados e envolve as necessidades do usuário também ali. E, por fim, um projeto físico, que é justamente o nosso script, nosso SQL, que a gente vai rodar ele no nosso SGBD. A ideia da modelagem é a gente percorrer essas etapas. É primeiro identificar o que o usuário precisa, ter um contato próximo com o usuário, converter isso num projeto, um modelo. E esse modelo vai se tornando mais detalhado. A gente começa do modelo conceitual, termina no modelo físico, e, por fim, a gente implementa, a gente implementa isso no SGBD. Beleza? E aí, feito o projeto, a gente vai fazer uma palhinha rápida sobre o SGBD. É um termo que todo mundo conhece, a maioria de vocês conhece, mas eu trouxe esse conceito também, o sistema gerenciador de banco de dados, é onde a gente vai entregar o produto lá no final. Depois que a gente desenvolveu todo o nosso projeto, e um bom profissional tem que ter um bom projeto, ele faz um sistema computadorizado, o SGBD é um sistema que gerencia a manutenção de registros, vários registros, tem uma interface que nos possibilita consultar, consultar e fazer diversas ações no nosso banco de dados. Basicamente, como é que isso pode ser representado? Então, a gente tem o usuário, o usuário utiliza as suas aplicações, essas aplicações disparam operações, e o nosso SGBD recebe essas operações e solicita dados no nosso banco de dados. Ali eu posso ter vários bancos de dados que são gerenciados pelo meu SGBD. E aí os dados são retornados para o SGBD, que transfere para a aplicação. Só para a gente entender onde é que a gente está trabalhando, onde é que a gente está atuando. Então, a nossa ideia é construir bancos de dados que refletem a regra de negócio do nosso usuário. Bom, essa breve contextualização foi só para a gente entender um pouco mais sobre esse processo, mas agora a gente vai falar sobre a modelagem. Nesse contexto de modelagem, os três modelos conceitual, lógico e físico, só para a gente enfatizar. No modelo conceitual, é a representação abstrata, como eu já falei, bem próxima do usuário. O usuário consegue entender todo esse processo. Como é que a gente pode representar isso? No modelo conceitual, o que nós temos do mundo real, a gente faz uma abstração, a gente simplifica, transforma isso num modelo, como a gente falou, e isso vira uma representação computacional. Bom, isso a gente já tem em mente. E o modelo inicial da base de dados, ele é mais abstrato, normalmente ele é mais abstrato, reflete a necessidade do usuário. Como é que a gente abstrair isso? As entidades são as representações que a gente quer gravar no banco de dados. Então, a entidade representa um conjunto de objetos do mesmo tipo. Por exemplo, naquele contexto da universidade, a gente tem aqui aquelas três entidades. Eu falei que eu queria mapear o aluno, a disciplina, o professor. Então, cada um desses caras aí, eu vou ter uma entidade. Então, eu vou ter lá uma entidade de aluno, onde todos os alunos serão cadastrados naquela caixinha. Então, eu vou ter caixinhas que vão representar cada uma das minhas entidades. Da disciplina, todas as disciplinas que são ofertadas na universidade, vai estar nessa caixinha de disciplinas. E todos os dados dos professores daquela universidade também vão estar na caixinha. Então, não demonstra ainda como é que os dados serão armazenados no SGBD. Ele é mais conceitual, está no nível mais amplo. Então, se a gente quiser representar os atributos daquele aluno, eu posso representar pela entidade de aluno. E aí, eu digo quais são os dados que eu quero gravar, os atributos do aluno que eu quero fazer referência de forma bem simples e superficial. Então, só para a gente ter um contexto do que é envolvido no modelo conceitual. No modelo lógico, a gente cria os modelos internos de banco de dados, e a gente já começa a fazer algum detalhamento. Por exemplo, aquele aluno, eu já posso fazer agora uma representação um pouco mais detalhada. Eu vou ter lá uma entidade aluno, ela é pública, e nessa entidade eu tenho lá a matrícula do aluno, que é do tipo inteiro. Eu posso ter o nome do aluno, do tipo vachar, de caracteres variáveis, e telefone do aluno. Aqueles três atributos que a gente colocou. Então, a gente já começa a detalhar um pouco mais. Além disso, a gente também começa a fazer, na verdade, a gente já até prevê, as entidades e os seus relacionamentos, que é o diagrama de entidade e relacionamento. Então, as entidades são identificadas e a gente tem que relacionar os tipos de relacionamentos que a gente conhece, de um para um, um para N, de N para N, são as formas de relacionamento que a gente pode ter. E aí a gente faz o relacionamento do aluno que ele pode ter, está vinculado em uma turma, e essa turma pode ter um ou vários alunos. Nesse tipo de representação, a gente tem aí uma cardinalidade. A gente começa a falar de cardinalidade, que é uma coisa que também quem está em banco de dados sabe que é necessário entender muito bem. Então, o tipo de cardinalidade que é oferecida no relacionamento entre as entidades. Depois do modelo lógico, a gente entra no modelo físico, que já é os finalmentes aí. Então, a parte final do projeto, onde a gente está mais focado na parte de implementação. nesse modelo físico, a etapa é fortemente ligada ao SGBD, então a gente já depende do SGBD que a gente vai utilizar. Então, aquilo que foi criado no modelo lógico, a gente mapeou primeiro no modelo conceitual, geramos o modelo lógico, a gente agora tem o modelo físico, o nosso script SQL, para a gente rodar no nosso SGBD. basicamente, os scripts, a sintaxe dos scripts, é o modelo físico que vai ser rodado, seja ele no Oracle, no SQL Server, no MySQL, no Postgres SQL, é o modelo que a gente vai executar no nosso SGBD. Então, toda essa regra de segurança, de administração, a gente já começa a prever no nosso modelo físico. Então, a gente percorre um caminho aí de um modelo bem abstrato até chegar a um modelo bem detalhado no nosso SGBD. O que a gente pode concluir com isso? Que, duas peculiaridades a respeito do projeto de banco de dados. O início do projeto, a necessidade, primeiro, a tônica, é entender o que o usuário está pedindo, o que ele precisa. Então, a gente tem que ouvi-lo, tentar entender e mapear no modelo conceitual. No final do projeto, o foco maior é na parte de implementação do projeto, de conseguir implementar esse projeto no banco de dados. Então, são dois momentos distintos que a gente vive quando a gente trabalha com a modelagem de banco de dados. Bom, feito isso, vamos voltar, então, vamos agora começar a falar da ferramenta. Fizemos esse pequeno overview. Deixa eu ver se volta aqui. E aí, a gente vai falar agora da ferramenta propriamente dita. Então, o PG Modelo, a gente tem três partes aqui, a parte do overview, fala a respeito do PG Modelo, as suas funcionalidades e como a gente pode obter o PG Modelo. Primeiro, o que que vem a ser, o que que vem a ser essa ferramenta que pode nos auxiliar na construção de banco de dados? Primeiro momento, ele é um acrônimo, o que que significa? O PostgreSQL Database Model, que é uma modelagem de banco de dados para Postgre. refere-se a uma ferramenta de modelagem, código aberto, mas não é gratuita, especialmente projetada para os nossos sistemas da PostgreSQL. Ele trabalha com, o diagrama é o diagrama de dados relacionamento, conhecido, conhece, todos que trabalham com banco conhecem, e a gente consegue implementar ali nossos diagramas e ele vai fazendo, a gente pode ir detalhando o nosso projeto até chegar no produto que é o banco de dados. Depois disso, ele também, a ferramenta é o Persoas, multiplataforma, ele pode rodar tanto em Linux, Windows, MacOS, dedicado a modelagem de banco de dados, foi desenvolvida por um framework chamado PT, e mais, e mais, o desenvolvedor da ferramenta, ele é brasileiro, e até entrei em contato com ele para obter mais informações a respeito da ferramenta, ele vai estar no PG Conf também, no final vou falar um pouco mais, então é uma ferramenta brasileira, desenvolvida por um brasileiro que está tendo cada vez mais adesão a esse tipo de ferramenta, então utiliza os conceitos clássicos da entidade de relacionamento, como a gente falou, e ele proporciona ao analista de banco de dados essa experiência de você modelar e gerar um produto de banco de dados. Vocês estão escutando? Está dando para escutar? Extras, então, então ele também faz, ele suporta tipos de dados geospaciais, todos os postings, ele, todo o arquivo produzido pode ser no formato XML, isso aqui tem no site, essas informações extras a respeito do PG Modelo. Então, visão geral dele. Esse volta. E aí a gente entra agora na parte de funcionalidades, que também tem esses screenshots, então logo quando você loga no PG Modelo, a primeira imagem que tem é de boas-vindas, então você pode iniciar o seu projeto aí no início mesmo, com um novo projeto, ou você pode abrir um projeto já existente, dentre outros. Em seguida, tem uma visão design, que essa é a parte que a gente mais utiliza, nessa visão é que a gente constrói toda a parte da modelagem, todos aqueles diagramas, aquelas entidades, a gente constrói utilizando essa ferramenta de design. Os objetos são organizados numa visão de árvore, então na parte direita não dá para ver muito bem por aqui, mas aqui a gente tem a visão de estrutura de árvores, então é gerenciável de todos os objetos que você está utilizando no projeto. Caso você não goste da aparência default que vem no PG Modelo, você pode fazer essa alteração, depois a gente pode até mostrar como é que a gente faz essa alteração. Os esquemas é uma forma de organizar, mas não é a única forma, você pode usar algumas tags também para orientar o teu projeto de banco de dados. Depois, no final de tudo, você pode visualizar o código SQL do que você está modelando. No final, eu vou mostrar como é que a gente gera esse código SQL para a gente visualizar do que foi modelado. E aí, por fim, a gente pode exportar isso em imagem para a gente documentar o que a gente modelou, PNG, SVG, ou então até mesmo o próprio SQL que a gente pode gerar com base no que foi modelado. E aí, por fim, também ele permite a parte de engenharia reversa, que é quando você já tem o banco de dados pronto e você quer gerar a diagramação, a modelagem dele. Então, você pode também fazer a importação de um banco de dados existente e ele gera o diagrama. Então, uma visão bem rápida sobre as principais funcionalidades. E aí, como é que a gente faz para adquirir? Só para enfatizar, todo mundo que tem até uma discussão no fórum lá, o PNG Modelo é um software de código aberto e você pode obter seu código a qualquer momento. Você pode contribuir para o desenvolvimento dessa ferramenta. No entanto, para aquisição comercial, para você trabalhar com ele, é necessário que você realize a compra dele. Então, ele é código aberto, você contribui à vontade, mas ele é um software pago. No site, já já eu vou entrar no site também, é possível no pgmodelo.io, você pode também acessar as informações, mais informações a respeito dele. No código fonte, ah, eu quero contribuir, quero contribuir com esse projeto, eu tenho interesse. Então, você pode, também acessando o site, aqui não dá para visualizar muito bem, mas você pode acessar o GitHub desse projeto e fazer a sua colaboração com esse projeto também, no desenvolvimento. Caso você queira comprar, é possível que você faça a aquisição também dessa ferramenta. Não, no próprio site, ele custa nessa faixa aqui de 15 dólares, convertendo para real nessa faixa, 58 reais. Isso independente desse Linux, Windows ou MacOS, no site, você pode consultar essas informações também de aquisição da ferramenta. Já, já vou dançar aqui também. Tá, agora é a parte da gente fazer, de construir. não sei se eu vou conseguir mostrar logo de imediato aqui, mas eu vou rodar primeiro os vídeos e depois eu vou mostrar como é que você faz lá. Essa primeira parte é depois que eu criei o meu diagrama, eu gerei o SQL e eu posso carregar isso no meu posso carregar isso lá no meu Postgres, né? Vamos ver se roda. Então, depois que eu desenvolvi o meu modelo, gerei o SQL, eu posso fazer a chamada dele no PGA de mim, né? Esse vídeo não é muito novo, né? Mas aqui eu posso carregar, eu crio um banco de dados, né? Deu o nome dele de delivery. E aí, depois que eu crio o meu banco, eu posso carregar as tabelas com base no que foi modelado. Então, eu posso acessar a abazinha de table e eu carrego o SQL que foi gerado com base no PGModelo. Então, lá eu fiz a diagramação, gerei o SQL que eu vou já já mostrar para vocês, né? E aí, eu posso criar as minhas tabelas no banco de dados. Então, ele mostra aí, deu um refresh na tabela, no banco de dados e mostrou a criação das tabelas, né? De forma bem rápida. O próximo vídeo, também bem curto, de 30 segundos, é... O próximo vídeo fala da engenharia reversa, que é, no PGModelo, é capaz de importar os objetos, né? O banco de dados, seus esquemas, suas funções de um banco existente, ele pode gerar o diagrama com base no que já tem. Então, chama da engenharia reversa dele. E aí, esse vídeo também, bem rápido, 30 segundos, é do próprio desenvolvedor, do Rafael. E aí, ele mostra, no PGModelo, ele faz a importação do banco de dados, né? Ele puxa de lá a estrutura, no pushgres, com base na conexão. E aí, nesse momento, ele mostra o que ele está importando, o que ele está marcando para fazer a importação e gerar o diagrama. Então, ele gera o diagrama com base na importação do banco de dados também. Esse aqui também é uma outra forma de engenharia reversa, que ele também tem a demonstração no site dele, né? De como fazer a engenharia reversa também, utilizando uma tabela relacionada, onde um banco com tabelas relacionadas, ele faz essa importação também para o PGModelo. Do mesmo forma, ele faz a importação da base, né? Seleciona o que ele quer importar. E aí, no final da importação, ele vai mostrar as tabelas que foram carregadas no PGModelo, que é justamente a diagramação. Então, essa aí é bem mais completa, né? Bom, eu quis mostrar os vídeos antes, porque eu não sei se depois vai ser possível voltar aqui, que o pessoal da assistência técnica teve dificuldade de... Bom, esse é o PGModelo, então, aquela tela de boas-vindas, e aí a gente pode criar um novo modelo aqui. Eu posso criar um novo modelo. Nessa tela de design, eu posso fazer a criação das minhas tabelas. Infelizmente, não está aparecendo aqui no meu notebook a tela, só olhando aqui. Aí vai ficar difícil fazer alguma coisa mesmo aqui. Então, aqui eu crio a minha tabela. Não dá para ver nada aqui. Posso criar os atributos, né? A parte de criação dos atributos. Eu crio os atributos, digo qual é o seu tipo de dado, digo qual é a... se ele é uma primary key também. Eu vou abrir um modelo pronto, que eu não estou conseguindo enxergar daqui. Eu estou nem enxergando. agora vai. Bom, esse é o modelo, Nesse modelo é demonstrado a criação das tabelas com os seus relacionamentos. Basicamente, o que a gente vai construir individualmente são essas tabelas, o seu relacionamento, as suas cardinalidades. E a partir do momento que eu tenho essa estrutura do diagrama, eu posso gerar o SQL dele. não consegui enxergar. Então, eu consigo gerar aqui o SQL. Aqui eu não estou vendo, não estou... acho que para vocês é melhor de visualizar do que daqui onde eu estou. Então, aqui ele cria o SQL, nesse SQL eu posso salvar ele. Posso salvar esse SQL e subir depois ele no meu post-gris SQL. A ideia é fazer com que a gente possa fazer a modelagem dele aqui e depois a gente possa levantar esse serviço no meu banco de dados. A ideia é basicamente essa. Então, esse aqui é um exemplo de modelo, um modelo de... do diagrama que a gente pode utilizar. No site... No site tem mais informações também a respeito da ferramenta. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui ao... Beleza. Para a gente fechar a parte. Bom, então o que a gente entrega no final? No final, o que a gente está entregando não apenas um banco de dados, mas a gente está entregando principalmente produtividade para o nosso usuário. E para a gente ter isso, a gente precisa primeiramente envolver a nossa equipe de desenvolvimento para identificar alguns fatores. A definição dos papéis, a compreensão do problema que a gente está tratando, a empatia com o cliente. É a empatia, não é a antipatia. Então, a gente tem que ter o cliente do nosso lado, ele tem que estar inserido dentro do nosso projeto e estabelecer uma comunicação ativa e permanente com ele. Normalmente, a gente só quer envolver o nosso cliente no início do projeto, mas o que a gente precisa é estar trabalhando com ele de forma contínua e, de certa forma, entregar partes desse projeto para ele, para ele dar um feedback para a gente. Nessa parte, então, o que a gente pode dizer? Além de a gente ter esse foco no cliente e na tecnologia, no meio disso, tem um fator que a gente acaba esquecendo, que é justamente os processos. Então, a gente trabalha com pessoas, a gente tem a nossa equipe de desenvolvimento, mas a gente precisa envolver também os nossos clientes nos nossos processos para que a gente tenha sucesso na hora de entregar a tecnologia. O que a gente quer fazer, então? Atender as pessoas, entender os processos e implementar a tecnologia. Se a gente consegue atender as pessoas e entender como a gente pode envolver nossos processos, a gente implementa a tecnologia no final. A ideia é a gente fazer isso, trabalhar dessa forma. Então, a modelagem é importante porque ela passa por esses três pontos. desde quando a gente conversa com o nosso cliente, desde quando a gente trabalha com os processos e a entrega da tecnologia no final. E aí, no final, só agradecer a vocês e, felizmente, não deu para fazer uma demonstração clara porque não está refletido no notebook, mas também fico à disposição para vocês entrarem em contato e pegarem mais informações. Obrigado. Pessoal, aí só no final, aqui só para avisar vocês, quem fizer uma pergunta vai ganhar esse elefantinho aqui do Postgres. Tem microfone para levar lá? E, alô? Vamos sortear, né? Vamos ter que sortear. não é pelo elefantinho, não, mas se vier, vai ser bem-vindo, viu? Então, duas preocupações, eu como programador de banco. Uma que eu vi lá, eu até entrei no site, a ferramenta, ela é open source no desenvolvimento comunitário, mas ela é uma ferramenta paga para me utilizar. Então, assim, qual é a garantia que eu tenho de que esse projeto continue, porque, por exemplo, eu compro lá, mas eu compro uma licença de seis meses, o máximo que tem é dois anos. Então, você monta toda uma estrutura de um sistema robusto, tal, a ferramenta é fantástica, indiscutível, dentro do que existe no mercado hoje, para post, então, assim, fantástico nesse sentido. porém, esse é uma preocupação que me faz não a comprar, porque o custo não é caro pela funcionalidade, mas é o tempo que se gasta para o desenvolvimento da modelagem dentro da ferramenta e depois você some, parou, descontinuou, tal, e é uma dificuldade. Outra, é se a gente consegue gerar algumas funções e proceduras dentro da, do próprio, do próprio gerenciador ali. É, é bem pertinente essa questão, porque até eu conversando com ele, com o desenvolvedor, eu até falei, pô, eu queria ter uma segurança maior de que eu tendo, pelo menos ter uma prévia gratuita, ele tem uma versão de demonstração lá de 30 dias, mas é curto para quem quer realmente se aprofundar na ferramenta. Então, gera essa dúvida. É um ponto a ser questionado também. Certamente, ele vai estar no PG Conf lá em São Paulo, ele vai ser questionado também, já vem sendo questionado a respeito disso. Começou com um projeto embrionário pequeno, acho que foi início de 2004, mais ou menos, só que ele até pensou em desistir do projeto e depois quando ele transformou isso, ele começou a fazer com que a comunidade pudesse colaborar, principalmente quando ele converteu a sua documentação para o inglês, ele começou a receber mais a contribuição. E aí é um fato a ser questionado, porque é pouco tempo de demonstração que o usuário tem para conhecer a profundidade da ferramenta. Eu mesmo utilizo muito ela para a criação do banco de dados e gerar o SQL para mim, mas ele promete e no site diz que tem as funções, as proceduras que você também pode criar na parte de modelagem, que é o que é interessante. Então, gera essa dúvida, o usuário fica de certa forma inseguro de saber se pode se aventurar por uma ferramenta que ainda é paga logo desde o início. Então, é um ponto a ser questionado mesmo. Mais perguntas? O PG Modeler, ele permite criar uma conexão com o SGBD e já exportar direto para ele criar o banco de dados? Isso. Ele permite criar essa conexão com o SGBD desde que seja Postgrease. Ele tem essa vinculação somente com o PostgreSQL. Então, você conecta, você permite fazer a conexão diretamente com o teu PostgreSQL, o teu PG Admin. E aí, utilizando essa conexão, ele já importa tanto de um lado para o outro. Tanto do PG Modeler para o seu SGBD como do SGBD você pode também fazer a importação da engenharia reversa trazendo para o PG Modeler. Nessa parte de engenharia reversa também, você já viu se ele consegue fazer a engenharia reversa de outros bancos outros SGBDs? Então, pelo que eu vi lá ele é bem enfático em dizer que é do PostgreSQL que ele faz. Não sei se talvez o pessoal também entrando em contato com ele pedindo para ele ampliar o projeto para outros SGBDs fosse uma oportunidade dele ampliar o foco porque ele é muito vinculado ao PostgreSQL. Então, você tem um banco um SGBD e isso aí fazer uma migração ele consegue fazer um DIF de diferenciar o que está no projeto o que está implementado de fato ele já faz mas no PostgreSQL. mais alguém? Ok, tudo bem? Então, vamos sortear aqui tivemos quantas perguntas? Três e agora? Vai sortear no papelzinho aqui o número? Pessoal, só senti que infelizmente essa tela não está projetada aqui no notebook então me limitou bastante com relação à utilização aqui quem quiser o slide ou então obter mais informações pode me pedir por e-mail anota o meu e-mail pede que eu mando lá para vocês sorteando aqui no papelzinho vamos ver aqui Alisson pega o número aqui escolhe o número pega aí é na ordem da pergunta qual foi o número dois? dois vem aqui só vai aqui em cima a gente tirar uma foto tem o celular tem o celular tem o celular pessoal obrigado e até a próxima e até a próxima e aí e aí